Tecnologia da informação e telecomunicações são ativos estratégicos hoje na Proderge para o governo digital do Rio de Janeiro? Sempre, sempre. Aqui, primeiro eu queria fazer um agradecimento. Hoje o Proderge se encontra num patamar, em termos de estados no Brasil, bem desenvolvido. Fruto disso foi um apoio que a gente teve desde o início da nossa gestão do governo atual. O governador Cláudio Castro sempre foi muito preocupado com essa parte de transformação digital. Então ele sempre nos apoiou, dando orientações, apoio, investimento, que hoje em dia sem investimento a gente não consegue fazer nada. Então hoje, ainda mais fruto dessa pandemia que nos isolou, a parte de telecomunicação, a parte de processamento de dados, a parte de tecnologia é fundamental para qualquer parte estratégica de qualquer governo no Brasil. E o estado do Rio de Janeiro não seria diferente, então a nossa preocupação é continuar investindo, continuar envolvido com essa parte de transformação digital, tanto que o governo do estado do Rio de Janeiro hoje, é um dos poucos estados que a gente está vendo que está ocorrendo essa crescente no Brasil, mas hoje, com essa preocupação do nosso governador, ele criou a Secretaria de Transformação Digital. O Rio de Janeiro hoje, então, tem uma secretaria voltada justamente para essa transformação, para trazer os serviços públicos com mais qualidade para o cidadão, para você ter qualidade, para o cidadão sair ali daquelas filas e ter um acesso online, porque hoje em dia todo mundo está com a conectividade na palma da mão. Todo mundo tem o seu dispositivo, independente do grau do seu recurso financeiro, então tem essa facilitação. Então a gente está muito voltado nisso, nossa preocupação é cada vez mais trazer essas facilidades, esses serviços digitais para o estado do Rio de Janeiro, e a gente está muito focado nisso. Qual é hoje o principal investimento em TIC do Rio de Janeiro para 2023? Como eu falei para vocês, eu fico até feliz porque o Rio de Janeiro hoje, ele tem uma gama, na verdade eu não estou concentrado em uma certa atividade na área de TIC. O Rio de Janeiro, como eu falei anteriormente, a gente está dando muita prioridade, o governo do governador Cláudio de Graves, ele dá muita prioridade na área de TIC. Então hoje eu tenho prioridade em diversos segmentos, hoje eu estou preocupado com a área de segurança, na área de infraestrutura, só para o seu conhecimento na área de infraestrutura. Hoje no estado do Rio de Janeiro a gente está com dois data centers considerados de primeiro mundo, a gente fez uma grande aquisição de equipamentos de hiperconvergência, há cerca de dois anos atrás a gente fez a rede de governo do estado de janeiro, onde a gente conseguiu distribuir links para praticamente todas as secretarias e órgãos do estado do Rio. Eu tenho preocupação na área de LGPD, na área de digitalização, então a gente consegue atender todas as camadas da área de TIC hoje, o Rio de Janeiro está preocupado e tem investimento para isso. Fibra óptica é um ativo estratégico? Sempre. A parte de conectividade, fibra óptica, a gente acredita que com a fibra óptica a gente traz mais economicidade para o estado, a gente está preocupado com isso. Hoje a gente já tem estudos dentro do nosso órgão, visualizando o estabelecimento de fibra óptica com uma rede própria, para uma rede com um parceiro, são estudos ainda iniciais, embrionários, mas a gente está aqui justamente na ABEP, justamente para discutir com os outros pares nossos da federação, justamente para ver quais são as melhores alternativas em relação a isso, mas eu não tenho dúvida nenhuma que fibra óptica é uma necessidade premente para todo ou qualquer órgão que pensa em TIC hoje no Brasil. Ter equipamentos próprios ou contratar de terceiros? Essa é uma pergunta muito boa. Realmente eu acredito sempre no modelo híbrido. Hoje o Rio de Janeiro, a gente conseguiu recuperar um legado que tinha antigo no Rio de Janeiro, adquirimos equipamentos próprios e como eu falei para você, a gente trabalha de forma híbrida. Eu tenho alguns equipamentos, são o Primes e tenho muitos serviços também com parceiros. Eu entendo que dependendo da vertical, dependendo de qual tipo de tecnologia a gente foi utilizada, alguns elementos que são estratégicos para o Estado do Rio de Janeiro, eu acredito que tenham que ser de posse do próprio Estado do Rio de Janeiro, mas outros serviços que não são tão essenciais, eu acredito na parte de serviço, de terceirização, que traz mais velocidade, traz mais dinâmica para o serviço público. Eu acredito que o modelo híbrido seria interessante, cada um ter sua particularidade e eu acredito nesse modelo que seja um modelo híbrido. Segurança da informação é topo de prioridade de investimento. Nós tivemos no Rio de Janeiro, na Prefeitura do Rio de Janeiro, um ataque hacker que paralisou as operações da Prefeitura do Rio. Hoje, o que tira o sono do governo do Estado do Rio com relação aos hackers? Realmente, a minha equipe não dorme já há bastante tempo, a minha equipe é voltada 24 por 7 nisso. A gente viu, a gente sofreu ataques. A gente, na verdade, no Estado do Rio de Janeiro, sofre ataques cotidianamente, diariamente. Eu não posso nem falar que são questões estratégicas a quantidade de ataques que a gente sofre diariamente. Ainda mais que nós hospedamos os sistemas de missão crítica do Estado do Rio de Janeiro no Proderge. Mas, graças aos investimentos, junto a essas parcerias que eu falei para você inicialmente, com a mudança do data center, com a aquisição de novos equipamentos, com a contratação dessa rede de governo, onde a gente tem mais de oito camadas de segurança, a gente vem investindo em aquisição de toda a troca dos dispositivos antivírus de todas as estações de trabalho do Estado do Rio de Janeiro, aquisição de anonimização, sistemas de DLP, que é de Data Loss Prevention, compramos equipamentos de backup, software de backup, extração de dados. A gente vem acompanhando as tecnologias para evitar. A gente sabe que o ataque é iminente sempre, então a gente tem que estar sempre preparado para essa guerra, que é a guerra, infelizmente, é a guerra do dia a dia, é a guerra do futuro, e a nossa maior preocupação realmente são os Hansfors. E eu posso falar para você que a minha maior preocupação hoje como dirigente do órgão de TI é a segurança, efetivamente, dos sistemas que a gente encontra hospedado lá no Proderge. É possível pensar numa parceria Estado-município e governo federal para que se tenha um governo digital? A ideia é sempre essa, a nossa chegada aqui, a nossa participação efetiva na ABEP coaduna com esse pensamento. A gente tem, graças a Deus, hoje no Rio de Janeiro, um bom relacionamento em todas as esferas dos poderes. A gente contribui bastante com os outros órgãos, a nível Brasil, os outros órgãos estaduais, e a gente tem essa aproximação, a gente vem buscando sempre a aproximação com os municípios. A gente está numa mudança hoje, a gente tem algumas partes legislativas que têm alguns impedimentos em relação a alguns auxílios aos municípios, mas a gente vai bem trabalhando isso politicamente para ver se a gente consegue aumentar essa participação do Estado para auxiliar os municípios. E a nível federal, a gente acredita que qualquer parceria é sempre bem-vinda, a gente sabe que a gente, às vezes, depende de algumas outras conjunturas, mas a gente está sempre aberto a essa participação, e a gente entende que é o caminho a ser seguido, essa parceria com os municípios e com o governo federal.